Oi, pessoal, eu sou o Chris & Fox Socialist com a Esquiva Falcálo. Primeiro de tudo, parabéns pela sua vitória hoje. Primeiro de tudo, parabéns pela sua vitória hoje. Obrigado, obrigado. Como é que é vencer a sua primeira luta profissional em seu debut pro? Como você se sentiu fazendo sua primeira luta profissional, sua estreia? Eu estava bastante treinado. No primeiro round eu estava nervoso. Só que depois eu consegui escutar o Korn e consegui acompanhar a luta que o Korn falou, então... Fique feliz. Ele disse que ele treinou muito. Na primeira luta ele estava um pouco nervoso. Foi o primeiro pro debut. Mas, depois da segunda luta, ele começou a ouvir o Korn e fazer o seu trabalho. Ok. E você ganhou pela vitória da TKL? Sim. Foi uma vitória importante pela TKL. Sim, muito importante. Estreia no KTL com um adversário duro. Eu que estreiei, eu senti que ele era duro. Mas, graças a Deus, foi uma vitória bem merecida pra mim. É muito importante que o TKO, o oponente, estava muito duro. Ele pode sentir que ele estava duro. Mas, obrigado a Deus, ele ganhou pelo TKO. Ok. Quem são os seus jogadores favoritos agora? Desculpa? Quem são os seus jogadores favoritos agora? Quem que você gostaria de lutar a seguir? A seguir? Uma luta. Eu acho que a minha equipe técnica vai decidir. Acredito que já deve ter uma próxima luta marcada. E a equipe já está escolhendo a universidade e já sabe com quem vai lutar. Sim. Na verdade, ele escutou para a nossa equipe. E nós já temos uma luta marcada no 12 de março e no MGM. Na carta de Pacquiao. E qualquer um que eu vim, eu vou estar bem preparado para tudo. O que você acha do Manny Pacquiao como lutar? O que você acha do Manny Pacquiao como lutar? O melhor do mundo. O melhor do mundo. Ok. O que você vai ter na pele? Pacquiao e Bradley para o rematch. Qual a sua predição? O que você acha que vai dar a revanche do Bradley com Pacquiao? O que você acha que vai acontecer? Pacquiao nocaute no... nono a décima ronda. Pacquiao por KO em 9 ou 10 ronda. O que você acha do Anderson Silva e do que ele fez no MMA? O que você acha do Anderson Silva e do que ele fez no MMA? É um grande atleta que tem um grande nome. Acho que marcou o nome dele, Anderson Silva, na história do MMA. E acredita aí que vai ter uma boa recuperação e deve voltar em breve. Ele disse que ele é um grande atleta, o melhor campeão MMA do mundo. Ele colocou seu nome na história. Ele disse que você vai estar pronto para voltar e lutar de novo. Ok. Qual a sua mensagem para os seus fãs no Brasil e para os seus novos fãs? Qual a mensagem para os seus fãs no Brasil e qual a mensagem para os seus novos fãs aqui na América e pelo mundo todo? Para o Brasil, avisar que o Brasil tem um novo ídolo, um novo campeão. E acredito, campeão mundial. Vou honrar o caminho do Brasil e vou estar longe. E para a América, surgiu um novo ídolo aí. Esquiva Falcão. Para os fãs brasileiros, ele é o novo campeão e ele vai ser o próximo campeão mundial. Para os fãs no mundo, ele veio para ficar. Esquiva Falcão. Obrigado e parabéns. Obrigado. 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 Obrigado.